Música Cara, foi uma corrida agitada, ao mesmo tempo, durante o meio da corrida eu falei, putz, não vai dar mais. No final da corrida a gente estava com um desgaste um pouco grande dos pneus, né? A gente estava sentindo, mas sem a ideia que pudesse furar ou estourar. E aí acabou que o leite saiu da pista, não sei se houve algum furo ou se foi um erro. E aí ele acabou saindo da pista, tomei a liderança e logo em seguida teve a bandeirada, né? Tive aí essa sorte, até porque na linha de chegada, quando eu cruzei a linha de chegada, eu senti o carro balançando e acabou estourando o pneu logo que eu cruzei a linha de chegada. Conseguimos retomar a liderança agora no sábado, vamos pensar agora para amanhã, até pela parte de sujeira da pista, quanto estratégia dos pneus aí para a gente conseguir o máximo de pontos. Música Foi demais, hoje a gente confessa que a gente não estava tão acreditando que a corrida seria a nossa. A Motortec ali com o Leite, com o Cole e com o Gui, eles estavam com pneus novos. A gente estava já com pneus de mais ou menos oito voltas ali, que é o que a gente tinha usado no último treino. Acabou que a gente está encontrando o caminho aí. Tanto lá no Velocitá, que foi a minha primeira vitória no sábado, tive a segunda vitória lá. Então os dois finais de semana que eu tive vitória foram dobradinhas, né? Quatro vitórias por enquanto, líder do campeonato e vamos em busca do título esse ano. Música